Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meu colega Etinho. Boa tarde a todos nossos amigos que estão aqui no estúdio. Também uma boa tarde a todos nossos colegas que estão nos assistindo nesse momento. Hoje vamos falar, Etinho, sobre o grande evento que iniciou ontem, lá na Arenazinha. Homenagem ao nosso amigo atleta Carlos Erbeni, conhecido mais como Carlinhos. Ontem veio a cidade de Irerê, veio o nosso amigo Fabinho, vice-prefeito de Irerê, nosso amigo Nunes. Toda a comissão da turma aí do Nunes, da cidade de Irerê, contra a equipe de Iracema, né? Teve o início ontem dos jogos, nosso amigo Ribamar, Carlinhos e Eudinho. Grandes jogos, Etinho. Daqui a pouco vou passar os resultados desses jogos. Hoje, infelizmente, o Tabuleiro, que ia ser uma atração aí desses jogos, infelizmente não vai poder vir. O motivo é o transporte. Estava tudo certo e agora de manhã, em cima da hora, o rapaz ligou para o secretário Arari, dizendo que infelizmente não vai poder vir mais porque transporte, né? Da cidade de Tabuleiro do Norte. E Tabuleiro ia jogar hoje contra a cidade de Alto Santo, nosso amigo Marquinhos, né? Então, o Marquinhos já foi comunicado, né? A gente já ligou para ele. Então, os jogos, Etinho, só voltam amanhã agora contra... Vem a cidade de Alto Santo, que é representada por nosso amigo Juca. Lembrando que Alto Santo tem dois projetos. Um é representado por Marquinhos e o outro por Juca. E amanhã, quem vem é o projeto do Juca contra a equipe daqui de Iracema, do nosso amigo Edinho, que é os craques do futuro. Dá uma boa tarde aqui ao nosso amigatinho, né? Que agora não é mais treinador do Ceará Viana, agora é ex-treinador. E vamos saber também dele qual é o cargo agora que ele vai participar do Ceará Viana, né? Que agora ele vai fazer parte da comissão. Não sei o que é que ele vai ser agora, né? Mas daqui a pouco ele vai falar aqui com a gente. Mas já de primeiro vou passar para ele, para ele dar uma boa tarde aí aos nossos colegas que estão nos assistindo e também para a torcida do Ceará Viana. Boa tarde, Edinho. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde aos nossos telespectadores. Boa tarde, internautas. Fabinho, o pessoal já estava com saudade, preocupado também. Não só os iracemenses, mas municípios vizinhos perguntando o que tinha acontecido, né? Mas a gente explicamos que tinha acontecido um pequeno problema, né? Que acontece, questão de internet, as chuvas, né? Então o pessoal entendeu, a gente pede que o pessoal compartilhe aí, quem está nos assistindo nesse momento, que faça com que a programação e o esporte, né? Que normalizou a partir de hoje, chegue até a casa de cada um de vocês. Imagem boa, né, Fabinho? Estou notando aqui, a imagem está muito legal e que daqui para frente, com certeza, eu tenho certeza que não vai mais sair do ar o nosso programa e vamos falar muita coisa. Hoje estou aqui para falar um pouco do Ceará Viana, né, Fabinho? Um pouco até de mim mesmo. E dando para entrar em alguma pauta de alguma programação aí esportiva, a gente entra e conversa com você até as 14h10, 14h20, que nós não temos pressa, né? A ausência do nosso âncora do programa, né, Gustavo Boixá, que não veio hoje, mas vai deixar muita saudade, mas logo amanhã com certeza ele está de volta. Vai lá, Fabinho. É, Tim, agora eu vou passar os resultados dos jogos amanhã, os jogos de ontem, quer dizer, perdoe, os jogos de ontem, da primeira Copa Intermunicipal Carlos Erbenho, né? Ontem veio a cidade de Hererê, enfrentou a cidade de Iracema. Hererê no Sub-9, no primeiro jogo às 18h30, o Hererê venceu aí por 6 a 0, a equipe do Ajac na categoria Sub-9. Os gols do Hererê foram Maicon, marcou um gol, Rodrigo, dois gols, Francisco Douglas marcou um gol, Lucas, um gol e Luiz Felipe marcou um gol. Esses são os atletas que marcaram aí os gols na vitória aí do Sub-9 de Hererê contra o Ajac ontem à noite, vencendo aí por 6 a 0, a equipe do Ajac na categoria Sub-9. Agora vamos para a categoria Sub-11, é, Tim, grande jogo, é, Tim. Jogo muito bom, é, a garotada lá, é, muita gente assistindo, né, a garotada jogar, os pais, as mães, né, estavam todos lá presentes. É, o segundo jogo no Sub-11 foi Hererê e Ajac também aqui de Iracema. É, um jogo muito apertado, o jogo estava de 1 a 1, de 1 a 1, é, Tim, 1 a 1, e nos apagarem-se das luzes, né, como se diz, é, o Ajac fez o segundo gol aí vencendo por 2 a 1. É, o gol do Hererê foi David, Cauã marcou o gol do Hererê, e do Ajac foi Ronald e Leandro, o Ronald é o filho do nosso amigo Raimundo Albina, né, e Ivan Alisson marcou o gol da vitória. É, Tim, é, esse jogo foi muito bom, muito emocionante. Destacar aqui o goleiro Pedrinho, Pedrinho, filho do nosso amigo Finado Lourenço, né, que Deus a tenha. Pedrinho ontem, é, Tim, fechou o gol, fechou o gol, estava de 1 a 1, né, era bola lá e bola cá, né, o goleiro de Hererê também pegando muita bola, mas o Pedrinho pegou muita bola lá, muita bola mesmo. É, fechou o gol, defesas bonitas, né, muito seguro no gol, e no final do jogo, é, Tim, faltando uns 5, 6 minutos, é, o atleta Ivan Alisson, que é o filho do nosso amigo Ivan, né, que com certeza está nos acompanhando também, nos assistindo, entrou, demorou a entrar, mas quando entrou fez o gol da vitória, né, fazendo 2 a 1 contra a equipe de Hererê nessa na categoria sub-11. Daí o sub-11 do Ajac já passa para outra fase, vencendo a equipe do Hererê aí por 2 a 1. E o último jogo da noite, que é na categoria sub-13, sub-13, Hererê e Ajac também. É, tem outro jogo muito emocionante, 2 a 2 o placar, 2 a 2, os gols do Hererê foi, Gabriel marcou um gol, Kaique marcou um gol, esses foram os atletas do Hererê que marcaram o gol, e do Ajac foi Felipe, é, Felipe Juan marcou um gol, e Antônio José marcou um gol. Esse Antônio José, Tim, é o filho do Motozinho, joga muito, muito habilidoso, né, não sei a quem ele puxou, e Motozinho não joga, só toca, né, é o Tidele, Lindomar, também não joga, né, joga lá mais no dia de quarta, né, não sei, é o dom de Deus que deu o garoto, né, que esse Antônio José joga demais. O Felipe, é, Juan, é o sobrinho do Renato, escurinho, aí tem a quem puxar, né. Então, é, Tim, grandes jogos, e nos pênaltis, tempo normal 2 a 2, e nos pênaltis, o Ajac levou a melhor aí, vencendo por 2 a 1. E agora, Tim, a gente vai passar aí para os torcedores, para você que vem acompanhando aí a semana no município, agora vai passar aqui para todos aqui na TV Irassema, tudo o que aconteceu ontem, à noite, sobre aí a primeira Copa Intermunicipal, Carlos Herbeni, ontem teve a presença do secretário ali, nosso amigo Celso, né, também do seu Edvaldo, que é o pai do Carlos Herbeni, e aí agora vamos deixar aí para o nosso diretor aí, Alisson, passar aí tudo o que aconteceu ontem, na primeira Copa Intermunicipal, Carlos Herbeni. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olá, meus amigos da TV Irassema, estamos aqui agora na inauguração da Areninha aqui no bairro Campo, e estamos aqui com os nossos ilustres Ari Diógenes e seu Edvaldo Sinésio, para falar um pouco aqui sobre esse momento aqui, dessa inauguração. Ari, como é que está aqui a expectativa para esse negócio? Boa noite a todos, boa noite, meu amigo, aqui, nós estamos hoje, né, realizando um sonho, né, Iracemense, você vê essa juventude, né, uma areninha dessa, graças a Deus nosso prefeito, juntamente com o governador do estado, conseguiu trazer para a Iracema, e hoje estamos aqui fazendo a inauguração, essa areninha hoje leva o nome de Carlos Herbeni, filho do nosso vereador aqui, Edvaldo, que é um conterrante que gostava de esporte, né, então, nada mais justo que essa homenagem a ele, e a gente está iniciando essa areninha com a competição, a Copa, que leva o nome dele, de Carlos Herbeni. São três categorias, sub-9, sub-11 e sub-13, com equipes participando de Alto Santo, Erere, Iracema e Tabuleiro do Norte. Então, é, nada melhor do que essa noite, né, a gente inaugurar essa areninha, levando o nome de um filho iruste de Iracema, que foi ídolo, que defendeu, né, honrou a farda, então, nada mais justo que isso, a gente está inaugurando em nome dele, a homenagem, participando com essas crianças, viu? Exatamente, percebemos aqui que ficou algo muito bem elaborado, ficou bem idealizado aqui, muito bom. E o senhor Edvaldo, como que é a sensação, assim, a satisfação de estar sendo inaugurado aqui, em homenagem a teu filho? Boa noite à TV Iracema, boa noite a todos. Para mim é gratificante, como o secretário falou, e a gente também vir participando, o prefeito, agradeço o prefeito em ter me dado a oportunidade da escolha do local da areninha, eu venho acompanhando aqui, juntamente com o secretário, e acima de tudo, colocar o nome do meu filho, que tentar manter a memória dele viva, né, como sempre, é um momento de alegria e outro momento de tristeza, onde a gente se perde do ente querido, então é uma maneira de a gente compensar, não só para mim, mas para toda essa criançada, esse jovem, que tem esse local, que é muito importante, né, que é o esporte, é cultura, é saúde, é lazer, e isso é muito gratificante para nós que fazemos parte dessa areninha. E quero dizer também que logo em breve, eu estou feliz porque nosso bairro, que é o bairro do secretário, vai ficar muito bem servido, porque logo em breve também nós já estamos inaugurando o estádio aqui vizinho, né, que gramado que eu consegui, a iluminação, eu consegui também o gramado com o nosso deputado Delmano, e logo em breve está concluindo o gramado do estádio de futebol. Nós já conseguimos a posteação, já está tudo no lugar, então já é meio caminho andado, a empresa veio para colocar o gramado, mas por conta de não ter água suficiente, ele está esperando que o Varejo Manecavar mais um ou dois poços para poder vir colocar o gramado. E para a gente é uma satisfação imensa, né, em saber que estamos contribuindo, principalmente para esse jovem que necessita, que precisa de estar continuando com esse esporte, que é muito importante para todos os filhos de Iracém. E estamos aqui também agora com o nosso ilustre amigo Celso Gomes. Celso Gomes, como é que está sendo esse evento assim, para você que está acompanhando agora essa inauguração? Boa noite, meu amigo. Olha, um evento maravilhoso, essa inauguração dessa areninha, é um equipamento super importante para a gente ter aqui um espaço para as nossas crianças se divertirem, né, praticar o futebol. E a gente também aqui, uma homenagem muito justa aqui, né, que é a areninha Carlos Erbenio, mais do que merecida, né, essa é a homenagem em nome dele. E assim, um equipamento realmente que vem fazer um diferencial e melhora tudo, né, todo o entorno do bairro, as crianças brincando, então, é um equipamento que a gente tem que parabenizar o governo do estado por essa ideia, também a nossa gestão em nome do prefeito Zé Juarez. Exatamente, no caso é sempre grande ficar e unir essa geração nova, né, que o esporte é esse, é a união, né? Isso, o esporte é vida, né, promove a saúde, promove novas amizades, disciplina as nossas crianças, né, então só traz coisas boas, né, então a gente fica muito feliz de estar participando aqui, de ver aqui esse equipamento sendo utilizado pela nossa população. Ok, muito obrigado, boa noite. E aí 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 Boa noite a todos, e estamos aqui agora com o nosso amigo também, suplente vereador de Assis Silveira, um dos representantes e agora também está aqui acompanhando essa inauguração. Meu amigo, o que você está achando desse evento? Primeiro, boa noite, boa noite a todos os telespectadores da TV Iracema, do programa do Dendê da Rádio. Meu amigo, dizer o seguinte, que um evento dessa magnitude é grandioso, por quê? Porque é um evento esportivo, que incentiva as crianças a fazer esporte, a praticarem esporte, nós só temos é que apoiar, apoiar por quê? Porque aqui dignifica uma criança dessa para ser um jovem com mais dinâmica, um jovem mais esperto, um jovem mais com saúde, com mais educação, saber respeitar o seu companheiro, né, Fernando? Eu acredito que, eu só quero, antes de esquecer, eu quero parabenizar ao secretário de esporte, Tari Diógenes, por ter pensado em promover esse evento e também parabenizar o prefeito Zé Jorês por dar total apoio ao esporte de Iracema e agradecer. Quando tem pessoas que realmente olham para o nosso esporte com esse olhar, nós só temos a agradecer, meu amigo. Exatamente, nós percebemos aqui que já estamos agora em um evento de um jogo e isso é tão bacana que o esporte causa isso, a união. É aquele negócio, a evolução é crescer, é ter metas, não é isso? E nós vemos que essa garotada está buscando realmente essa meta na vida. Com certeza, com certeza. Veja aí o exemplo, o brilho no olhar de cada criança dessa. Cara, quando vocês vê-los ali, parece que se sentem profissionais, se sentem, acham que estão jogando em uma equipe como o Barcelona, Palmeiras, Corinthians. Então isso é gratificante. Eu só tenho a agradecer, meu filho é de esportista também, o Nicolas Silveira, e vai participar também desse evento aqui, esportivo. E agradecer. parabéns ao secretário de esporto, parabéns à administração Irassema, ao prefeito Zé Juarez, e parabéns a todos nós que estamos aqui prestigiando também. E que as pessoas venham prestigiar, não é isso? Exatamente. Pois obrigado, meu amigo, uma boa noite. E ficamos por aqui. E aí E aí E aí Música Tá aí, tá aí, todos os melhores momentos, atendi ontem, né, dessa grande Copa Intermunicipal Juvenil aí, nosso amigo Carlos Herbenio, né, grande esportista também de Irassema. Agora vamos passar aqui pro nosso amiguetinho, né, que do Ceará Aviana, que não é mais um treinador, ele vai explicar também sobre essa saída dele, sobre, pra não ser mais treinador, a contratação aí do Suerdo, né, mais conhecido como Suerdo Love, agora tá voltando aí para o Ceará Aviana, então, e também mais contratações, né, ele saiu, não é mais o treinador, mas já vem aí contratando alguns atletas aí, né, então, Tim, boa tarde, e aí fale tudo sobre sua saída, que não é mais o treinador, mas ainda vai fazer parte, claro, né, em outro cargo, e também dessas contratações aí que o Ceará Aviana está fazendo. Boa tarde. É, Fabinho, boa tarde mais uma vez, quero parabenizar aí pelo belíssimo evento, né, e uma grande homenagem a um grande amigo meu, que é o Carlinhos, Carlinhos Delivaldo, né, o nosso Carlos Herbenio, eterno Carlos Herbenio. É, fiquei, Fabinho, aqui lisonjeado quando vi essa areninha, e tenho certeza que a garotada é mais que merecedora de fazer essa inauguração, parabéns aí a Seu Ribamar, a Edinha, a todas as outras colinhas dos municípios vizinhos, né, e a garotada é o futuro, então tem que começar por eles mesmos. E a gente aguarda e espera que logo, né, os clubes amadores de Irassema também, e seus atletas possam usufruir disso. Fabinho, agora vamos falar do Ceará Aviana, vamos, vamos falar sim, Fabinho. É, Fabinho, é verdade, é, a gente realmente não somos mais o treinador da equipe, tá entendendo? Era um planejamento já feito, Fabinho, que eu assumiria o time só no início desse trabalho, né, e tentei fazer o melhor, Fabinho, mas sabia que ia ter dificuldade, porque todos sabiam como era que eu iria trabalhar, e já era uma programação feita que eu deixaria essa função, que não é uma função que eu gosto, mas que seria necessário começar por mim, tá entendendo? É, vai assumir o cargo um treinador que já teve muito sucesso com esse grupo, não com o Ceará, mas na época do Guarani, cinco vezes campeão regional, um ano só teve um ano que ele ganhou três títulos, né, que é o Suerdo, oficialmente é, 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 é o treinador, e Fabinho, é, não consegui, cara, saí sem ganhar uma, é, é, e muito criticado, né, diga-se de passagem, é, perdemos na estreia oficial, né, na Copa Celso, para o Real Sociedade, e também, Fabinho, na estreia lá da Catingueirinha, é, jogamos bem, muito bem, Fabinho, acho que você já ouviu falar isso, né, o que me deixa satisfeito foi que o time perdeu inúmeras oportunidades, inúmeras mesmo oportunidades de ter saído com o placar até lá, acho, mas não quero desvalorizar aqui o adversário, né, sou suspeito a falar, porque se eu disser que o time era bom e isso, eu não vou dizer que o time era bom, o time era ruim, o time jogou com muita vontade contra nós, né, acreditou que nós fizemos eles acreditar, e tinha bons valores, Fabinho, o Thiago, o Gago, que pra mim tá sendo um dos melhores meios de campo aqui, junto com o Kelvin, né, numa grande fase esses dois meninos, o Thiago arrebentou com o jogo lá também, e vem numa sequência muito boa, é, Ricardinho muito bem lá também, Joel, que é o menino conhecido, então ele, a equipe deles não era boba não, Fabinho, tá entendendo? E aquela equipe, talvez, roube ponto de outras equipes, né, Mas uma coisa eu tenho certeza, Fabinho, é, nosso time vai se classificar, cara, eu tô dizendo aqui, não é soberba nem orgulho, nós vamos se classificar, porque nosso time tem muita qualidade, tá entendendo? Nosso time tem muita qualidade. Fabinho, o que eu, assim, às vezes vejo, a cobrança tá sendo muito maior de fora de que de dentro. Nós estamos com um mês, Fabinho, de trabalho, o Ceará Viana, e, realmente, é o time mais falado no município de Iracema. Você chega numa beira de campo daqui, eles estão falando, ah, que esse time é só mídia, né? Fomos criticados, Fabinho, sabe por quê? Porque nos organizamos, porque saímos daqui pra, pra Catingueirinha, de Topic, com a camisa de viagem em cada jogador, chegamos lá, nos aquecemos com o nosso, a nossa camiseta de treino e jogamos com outro uniforme. O que tem de mal disso, Fabinho? Você vê alguma coisa de mal se organizar? Não é soberba não, pessoal. É porque quem trabalha comigo, né, da Guaradão, todo mundo sabe, desde a época do Guarani, tá entendendo? Ainda tá faltando mais algumas coisas, Fabinho, para o time se organizar ainda mais. Eu prezo, Fabinho, primeiro a organização, depois os resultados, mas tenha certeza, torcedor do Ceará, os resultados vão vir, tá entendendo? Vão vir por quê? Mesmo as pessoas falando do nosso time, dizendo que é o time da mídia, quem tá botando na mídia é quem tá falando da gente, né? Nós não estamos nos orgulhando de nada, não ganhamos nada, não ganhamos uma partida ainda, mas não estamos desesperados, não, cara, os resultados vão vir, tá entendendo? Agora tá, quem tá falando de nós, tá nos motivando, tá entendendo? Tá nos motivando a correr atrás. Agora, Fabinho, assim, é surpreendente. Mesmo a gente não vindo com os resultados ainda de campo, os resultados da diretoria, do nosso presidente Viviu, do nosso vice-presidente Tales, das nossas diretoras Nayane, Regia, tá entendendo? E de todo o grupo, juntamente com atletas de diretoria, já tá vindo. Por quê? Todo dia, todo dia, se a gente quisesse contratar um jogador, a gente contratava. Não é orgulho, soberba, não é isso não, pessoal. É porque nós vendemos a verdade, nós vendemos a organização, tá entendendo? E os atletas das boas equipes nos procuram pra fazer parte desse projeto, né? Então, Fabinho, falando em contratações, eu gostaria de anunciar alguns, que vai passar aí até em vídeo, e de acordo com o que o menino soltar os vídeos aí, a gente vai falando dessas contratações, quem é? Bom dia, galera, aqui quem fala é Cleonjo. Eu venho dizer que eu estou fazendo parte agora dessa galera do Ceará Aviana, e logo, logo estaremos aí junto. Valeu, obrigado. O Fabinho, para o pessoal, o áudio alto, né, aqui do retorno, tá? Cleonjo, o Fabinho, é um zagueiro, volante, que aderiu também, e vai fazer parte, está em Goiás, está chegando, vai fazer parte também da família Ceará Aviana, né? Cleonjo, um abraço, meu filho, é uma satisfação recebê-lo. Na época do Guarani não deu certo, mas agora, se é da sua vontade, e é da nossa vontade também, que seja bem-vindo. Vem mais um aí, Fabinho. Boa tarde, pessoal aí da TV Iracema. Aqui quem fala é Vinicius, e eu estou passando aqui para dizer que eu estou fechado com essa grande, grande equipe aí do nosso município de Iracema, que é o Ceará Aviana. Vai ser um prazer enorme fazer parte dessa grande equipe, minha nova família agora. Vai ser um prazer. E é nóis, estamos juntos aí, é, tio. Valeu. Valeu, Vinicius. Para mim, o maior camisa 10 do momento no futebol iracenense. Um atleta que realmente já deu muita alegria na época do Guarani. E é uma satisfação, um prazer enorme receber o maior craque. O melhor camisa 10 do município de Iracema. Vinicius, isso aí eu não tenho medo de falar. Com todo respeito aos outros, que são também muito bons. Mas Vinicius, ele é bom não, ele é diferente. Então vamos mais aqui, alguma contratação, né? Contratação do Romário, Fabinho. Através da nossa diretora Régia, nos informou, né? Como muita gente já sabe, o Romário foi da vontade dele, né? Pra ele, com a nossa diretora Régia. Seja bem-vindo, Romário. Espero que você tenha sucesso. Fomos verdadeiros com o Romário quando ele nos procurou e nos falou da intenção de fazer parte do Ceará Viana. Ele sabe, Fabinho, que ele vem pra disputar com o Marcos, com o Thiago, tá entendendo? Mas ele leva uma certa vantagem, Fabinho, em duas outras categorias. Que é o futsal, Fabinho, que ele realmente sai na frente dos outros dois meninos. E também do futebol de seto, o futebol só site, né? Então, no futebol de onze, Romário vai pra briga, vai disputar, né? Então, agradeço, Fabinho. Fique feliz, tá entendendo? Fique feliz quando um atleta nos procura e vê o nosso trabalho, o nosso projeto e mostra a intenção de vir participar da nossa equipe, né? Então, Romário, seja bem-vindo. Tem um vídeo aí dele também, se der pra dar uma passadinha. A gente vai ouvir as palavras minhas, recepcionando ele, né? Hoje, lá na residência da nossa amiga Régia. E também do atleta, né? Que falou também sobre essa vinda dele para o Ceará Viana. Quero dar a minha boa tarde a toda a família ceará Viana, né? E aqui com o meu amigo Romário, um cara que realmente a gente se conhece há pouco tempo, mas que já tem uma amizade muito legal. Um cara que realmente chegou e cativou amizades aqui em Iracema. E nada mais, nada menos que nós temos a satisfação de, nesse momento, apresentar mais um grande jogador para que faça parte do grupo do Ceará Viana. Quero dizer, como falei com o Romário quando ele nos procurou com interesse, através da nossa diretora, né? Isso ele vai falar daqui a pouco. Que, de novo, eu aceitei, tá entendendo? Por se tratar do caráter dele também, da técnica e do que ele é como goleiro. E, principalmente, ele sabe que o meu intuito é aproveitá-lo de todas as formas nas três competições. O futebol de campo, que ele sabe que vem bem, mas especialmente no futsal, que o Ceará Viana vai entrar muito forte esse ano, em todos os campeonatos. E também no futebol de sete, que é o chamado Futebol Society, que vem aí vários, vários campeonatos, no Riacho da Roça, na Areninha. Então, o Romário é um cara que desperta, dispensa comentários, né? Na capacidade técnica dele e, acima de tudo, pelas pessoas que você é. Romário, boas-vindas e boa sorte. Tenha sucesso, como você vem tendo nos clubes que você passou, né? E é uma satisfação recebê-lo no Ceará Viana. Meu amigo Etinho, eu que lhe agradeço. Vim aqui me pronunciando que eu procurei a diretoria do Ceará Viana. Procurei a nossa amiga Regio, que chegou até mim. Disse que eu era importante para o grupo. Vim para somar, para ajudar. E estou aqui para isso. Não quero intriga com ninguém. Só quero dizer que vim aqui para somar. Importante que seja, eu venho para brigar pelo meu espaço. Não quero sempre com humildade. Entendeu? É isso. Obrigado, Ceará Viana, pela oportunidade. Valeu. Fabinho, eu saí meio gordo nessa foto, né? Nesse vídeo. Agora, a última contratação. É uma contratação para... Essa sim, para fechar lá na Catingueirinha. O ciclo de contratações. Essa contratação foi feita pelo presidente Viviu, né? Pelo membro da comissão, nosso amigo Henrique Almeira. E também o vice-presidente Tales Maia. Então, a foto aí, Alisson, que tem Viviu de um lado e Tales do outro. E um jogador no meio. E a gente vamos agora passar aí... Olha, pessoal. Se trata de uma contratação intermunicipal. O atleta Bosco, que já atuou aqui pela Caixa d'Água. Ultimamente, eu acho que atuou pela Portuguesa. Então, Bosco, seja bem-vindo. Aquele abraço. Não tenho muita intimidade. Conheço só de uma vez que vim jogar. Parabéns, Tales. Parabéns, Viu. Presidente e vice-presidente. Ativo, viu? Esse cara aí vem também para fazer parte do campeonato lá da Catingueirinha. E damos a boa, vindo a Bosco. Então, pessoal, é isso. Quero aqui encerrar a participação. Mandando um alô especial para toda a família searaviana. Para essa diretoria que trabalha noite e dia. Para que tenha melhoras no clube, né? Quero mandar um alô para Júnior, de Coronel João Pessoa, pessoal. Lá do Rio Grande do Norte, perto da Paraíba. que é um dos dirigentes lá da equipe campeã da Copa Chico Pedro do Nazaré. Que não sabe, Fabinho. O Nazaré foi campeão. Ganhou 1 a 0 da equipe do Serra, né? Do doutor Severiano, nosso amigo Alcimar. Um jogaço e o Nazaré foi campeão em Júnior. Satisfação, aquele abraço. Virlano também, a gente manda um abraço, né? Espero que você venha aqui em Iracema, né? Para a gente conhecer você de perto. Fabinho, tudo que tinha que falar do Ceará, já falei. Agora, vamos trabalhar, treinar. Porque essa equipe está trabalhando e está melhorando. Está longe, está longe. Estamos se vindo até de chacota. Mas pode falar o que quiser, né? Daqui a pouco vamos falar bem. Pode ter certeza disso. Olha, Tim, como diz o Gustavo, olha, Tim, as contratações do Ceará Viana, né? Grandes nomes aí. O Volante Cleângelo, né? Um grande jogador. Todo mundo conhece aqui o Volante Cleângelo. O Meia Vinícius, né? Muito bom também. Está votando aí. Estamos todos viajando, mas está chegando aí para reforçar o Ceará Viana. O Júnior Lira também está votando. E também essa grande contratação, que eu sempre falava com ele, que é o goleiro Romário, né? Esse grande goleiro. A Irassema, que tem dificuldade de goleiro. E sempre eu falava com ele. E também, hoje ele não faz mais parte, né? Que era o do Real Esporte. Eu sempre falava com o Vidim, né? Dê mais oportunidade a Romário. É que ele vem treinando bem. Estive agora no último treino que ele estava lá presente, fazendo grandes defesas no treinamento. Isso mostra que vem se esforçando, trabalhando. Mas o Ceará Viana aí com a Reginha, né? A Regia Félix, que faz parte da diretoria, contratou aí o goleiro Romário, né? E agora vai ter o Thiago e o Romário lá. A disputa agora vai ser boa, né? Tem uma vantagem entre os dois, que o Thiago pode jogar, né? Às vezes você vai para um jogo, tem marcão, né? Só que não está aqui, né? Vamos dar umas grandes contratações aí do Ceará Viana. Então a gente lembra também, quero lembrar aqui, tem os outros dirigentes. Você contratou alguém, pode mandar a foto aqui no meu WhatsApp, que eu já mando para o meu diretor Alisson, ele já organiza aqui e a gente faz tudo o que saiu aqui hoje, a gente faz também com sua equipe, né? Com a Campamento, com a Portuguesa, Foz. Daqui a pouco vamos passar também as contratações da Foz, né? A Foz contratou três atletas aí para o campeonato da Catinguerinha. Daqui a pouco a gente vai passar as contratações aí do presidente Zé Dugais. Então a gente, né? O Erivan, que sempre manda também, se quiser mandar a gente, próxima semana ou até amanhã, se tiver a contratação aí, pode mandar para a gente, que a gente faz tudo o que aconteceu aqui, a gente faz também, né? Sobre falando aqui a organização, a gente estava falando sobre isso, eu já tinha falado isso aqui em alguns programas aí atrás. E as equipes aqui de Irassema estavam se organizando, principalmente nos treinamentos, todo mundo jogando com coletezinho, né? É muito importante a organização, principalmente para a gente aqui que joga aqui nesses campeonatos menores, aqui no nosso município, é muito importante isso, né? A organização do seu clube, você traz atletas. Fabinho, deixa eu interromper em cima disso, desculpa aí para os telespectadores, porque, Fabinho, enquanto algumas pessoas nos criticaram, nos chamaram de amostrados, fico triste em ver essa mentalidade em pleno 2019, na qual hoje a tecnologia colocou tanto avanço, né? No momento, tá entendendo? Certo que tem coisas que não são boas, né? Mas usem as coisas boas, pessoal, e evoluam, tá entendendo? Então, Fabinho, queria eu, tá entendendo? Que todas as equipes, que o acampamento, que o Real Sociedade, que o Nova Irassema, tivesse sua roupazinha de viagem para que os seus atletas fossem ou de moto, ou de ônibus, ou de bicicleta, mas fossem caracterizados com aquele símbolo, tá entendendo? Com o seu patrocinador. Fabinho, nós tivemos, Fabinho, um investimento no fardamento da equipe, tá entendendo? Nós não somos a equipe rica, nós, para fretar o carro, cada um deu uma quantia, tá entendendo? Foi na raça mesmo, mas nós tivemos a pessoa, através de Jundiviana, que foi o cara que nos deu esse fardamento. Aí nós temos o prazer de mostrar a marca dele, tá entendendo? De mostrar a marca do Ceará. Chegamos lá, Fabinho, enquanto a gente fomos criticados pelos caras da nossa cidade, né, fomos elogiados por todos, por todos, até pelo nosso adversário, para vocês são organizados. Quando vocês chegam aqui, os caras disseram, rapaz, que time organizado? Todo mundo descendo do ônibus, Fabinho, com a camisazinha de viagem. Fomos, pegamos o coleto, fomos para o campo se aquecer. Que mal, torcedor. Seja sincero, você vê nisso, tá entendendo? Mas tem, Fabinho, tem dirigente aqui que disse, eu não vou copiar vocês não, eu vou fazer o que é certo. Minha equipe no Campeonato Intermunicipal vai ter uniforme novo, o atleta vai chegar com a roupa de viagem, tá entendendo? Lá no campo. O atleta vai se aquecer com as camisetas personalizadas, não é coleto, nem nada, é as camisetas personalizadas, com o símbolo do time. Antes do jogo, Fabinho, em vez de ficar batendo cruzamento, que nem time de sítio, com todo respeito aos times de sítio que são muito bons, mas time de sítio que eu digo é aquele time que chega, Fabinho, que nem é todo time de sítio, time que não tem organização. Aí vão bater escanteio em vez de estar fazendo o aquecimento. Aí depois se lesionam, né, Fabinho, tem alguma coisa. Então, pessoal, eu copiei, eu não nasci apreendido de ninguém não, tá entendendo? Nem minha diretoria nasceu também não. Nós copiamos de outros times, tá entendendo? Então vimos e achamos que era legal. Então faça isso. Se você fizer nesse intermunicipal agora, tá de parabéns. Fabinho, falar intermunicipal quando você voltar aí e falar sobre o campo, viu? Muito grave. E tive depoimento de atletas ontem, entrei dentro do campo, andei o campo todinho e eu quero falar isso, mas volto aí pra você. Pessoal, se organizem. Quero ver suas quatro equipes nesse intermunicipal que será o maior de todos os tempos aqui em Irassema, organizado, com roupa de viagem, com coleto pra treino, chegando, tudo direitinho, organizado, que as equipes de fora vêm, viu? Bem organizadazinha. Olha, e falando também de contratações, a voz está se reforçando aí para o campeonato da Catingueirinha, né? Eu não tive presente nesses jogos, né? Da Catingueirinha, mas você que está lá, hoje não é mais como treinador, agora está fazendo parte da diretoria do Ceará Viana, né? Então aí eu peço aí o meu diretor Alisson, para passar aí as contratações da Foz, os três atletas, Alisson, que tem o goleiro e os dois jogadores, para sair, está aí, olha. Fabinho, enquanto o Alisson segura, bonito símbolo aí, né? Da Foz Futebol Clube, quero mandar um abraço aí para a Clio de Ivan, para todos os meninos aí da Foz. Fabinho, voltamos a treinar em paz, ontem teve um grande treino e vamos treinar muito mais ainda, viu, Fabinho? Estamos correndo atrás de outro espaço. o goleiro é o Gladson, Fabinho, de pau dos ferros, esse aí é Bruno, um zagueiro, está treino de pilões, e o outro é nada mais, nada menos, que Pedrinho Pilões, um dos maiores craques dessa região. Então, três grandes contratações que a Foz vai estrear no próximo jogo. Nesse primeiro jogo, Fabinho, a Foz jogou bem, só que teve um pouco de desfalque, os meninos não deu para vir no primeiro jogo, né? E veio os meninos de Pereiro, chegou um pouco atrasado, mas a Foz jogou muito bem, jogou de igual para igual com o forte Ceará de João Goulart, que é uma equipe muito forte do nosso amigo Aureliano, Benício, mas a Foz não ficou a desejar não, viu? E com essas contratações aí, esse time vai dar o que falar ainda, viu? Foi um lá, Fabinho, e jogando bem a Foz, viu? E o João Goulart também. É, sobre esses três atletas aí, dois eu vi jogar, não sei se o outro, se eu vi, eu não me lembro. O Pedrinho, né? O Pedrinho jogou aqui pela caixa d'água, né? O Kraken, muito habilidoso, né? E o Gladys, muito conhecido aqui, Jair Assema, grande goleiro, Goleirão, grandão no gol, né? Passa muita segurança para a equipe, para a zaga, grandes contratações aí, da equipe da Foz, que está se reforçando aí para o campeonato da Catingueirinha, não é, Tim? Vi Gladysson, Fabinho, ser campeão aqui, pelos milagres e duas vezes pela equipe de Vigin, né? Pelo Real Esporte. Em 2013, ele foi campeão, em 2012, foi o Alisson, né? O nosso saudoso Alisson, que foi herói também, em 2013, que Vigin ganhou o segundo regional de zero gás, seguidamente, o Gladysson era o goleiro, em outras oportunidades também, o Gladysson foi campeão lá nos milagres, um goleiraço que dispensa comentário. Atinha, você falou aí sobre o campo da Caixa Dau, que vai dia 24 agora, encerrando a semana no município, né? E começa aí, já dentro da semana no município, a segunda Copa Intermunicipal que vai ter aqui agora em Iracema. Então, eu estive lá presente, Atinha, estou vendo lá o que está sobre o campo, eu vejo os atletas falando, já passei para o secretário sobre essa questão sobre o campo, né? Ele vai dar uma olhada lá, ele mesmo vai olhar, ele mesmo vai lá, que ele não queria passar a máquina por dentro do campo. Mas, Tim, mas é o seguinte, nós da organização, eu digo nós porque eu faço parte, né? Da secretaria de esporte. E na semana no município, sobre as corridas que era sempre aqui, né? Na avenida, daí os atletas muito reclamando porque subindo e descendo, né? E o secretário ali ouviu, né? Que ele também gosta muito de ouvir, mudou. Que bom. Mudou. Que bom, viu Fabinho? Que bom. Vai ser lá na avenida nova. É show. Nós vamos fechar, isolar um lado, a nova que foi feita agora. Vai vir da onde? Vai sair da pousada, a saída da pousada e a chegada na pousada. Aí vai ter os pontos de retorno, né? Depois eu explico melhor pra você. Ah, vai ser dentro da via, né? Dentro da via, que a gente vai isolar. Entendi. Só o ciclismo que vai ser um pouco diferente e vai sair lá do EMA, mas quando ela chegar no começo da via, entra na via que vai estar isolada e vem a chegada aqui na pousada. Chega praticamente a ponta da mão, mas a via está interditada ainda. Exatamente, é melhor segurança até para os atletas, né? Exatamente. Parabéns ali. É o que os atletas queriam, tá entendendo? uma decisão acertadíssima, correr em linha reta é melhor, cara, é menos desgastante. Fabinho, muita gente treinando, viu? Muita gente. Esse ano, eu vou dizer uma coisa, vai ter representante também do Ceará Aviana, viu? Um colete, mas eu vou apostar aqui em Alex. Alex leva, eu estou apostando mais em Alex na corrida de pés do que de bicicleta. Pode ter certeza. e Alex, ele vai participar do ciclismo também. E ele é forte nas duas. E o primeiro vai ser a corrida, né? Aí depois, aqui é a maratona e o último vai ser o ciclismo. Fabinho, sobre o campo, Ari, tenho certeza que você está na escuta. Ari, pode ir lá no campo, você vai mudar de ideia. Eu entendi também o seu lado, com medo, Fabinho, de descobrir aquele lajeiro que fica na trave de cima, que está realmente aparecendo. Mas ali, o trator, ele pega a trave de baixo, levando aquele material que é muito e não tem lajeiro lá embaixo, para a parte de cima. Ari, mesmo que tire só a parte, Fabinho, que está, o mato, está cheio de calombo, Fabinho, está entendendo? Devido às fortes chuvas, rasgou no meio, tem valas que escorreu a água e o campo está muito feio. Passando a patroa, Fabinho, ele vai ficar bem penteadinho, vai dar uma visão nova ao campo. Fabinho, com quem eu conversei ontem, concordou que tem que passar a patroa. Só que o pratorista, o operador da máquina, tem que saber passar isso e ele sabe. O Roberto é fera nisso. Então, em vez de começar lá de cima, ele começa de baixo, daquela trave do sentido lá da casa de Petrônio, subindo para lá para jogar aquele material. Porque ali está solto, muita terra solta, muito córrego dentro do campo e muita lombada. Mesmo que tire o mato, vai ficar muito ruim. E, Fabinho, e dá uma geral. Uma geral, uma geral, porque tirar aquele matagal do campo todinho, do retângulo lá do campo todinho mesmo, vai ficar uma maravilha. Eu tenho certeza que se a área for lá, mas passa a patroa, cara, que não tem outro jeito. E por falar em patroa, Fabinho, eu fui dar uma olhadinha lá no campo da BB, o campo está muito legal, dá para treinar. Vou dar uma olhadinha agora de tarde, que nós temos um treino marcado lá. Se não tiver empossado, a gente vai treinar hoje com a equipe, do nosso amigo Antônio Carlos e vamos receber no mesmo campo da BB sábado a vice-campeã do município de Irerê, a equipe do Pau Ferrado, viu? Está marcado o jogo. Então, amanhã vocês passam tudo sobre esse amistoso. É, Tim, com certeza o secretário vai lá e vai dar geral no campo, né? Até melhor para os atletas, para os torcedores, ver um bom futebol. É, Tim, responder aqui a pergunta do nosso amigo Itamar sobre as corridas do dia do município. Se vai participar algum atleta de fora? Não. Só do município. É natural, igual o campeonato municipal. É, para ficar melhor para todo mundo entender. Só pode participar os atletas do município, né? Até porque o nosso amigo Alex, foi se inscrever aqui na cidade vizinha e não aceitaram porque ele era da cidade de fora. Por que que nós vamos aceitar também? Né? Então... Fabinho, eventos municipais, já está dizendo, é município mesmo, mas a gente sabe. O campeonato municipal, assim, a dor que eu sinto é aqueles meninos que nem Cosmo, Massim, Fabinho, que jogam aqui há mais de 10 anos. Não, o Fabinho é ir da Semência, né? Mas Cosmo, Massim, eu falando dos meus, né? E tem os outros, dos outros meninos também. Mas, infelizmente, o pessoal fechou e foi uma ideia que deu certo, né? E eu quero, o Fabinho, agora é trazer eles para o nosso município, tá entendendo? Quanto mais cidadão iracemense, melhor. Melhor para o Ceará, melhor para o esporte de iracema e melhor para eles também quando disputar um grande campeonato. Eu tenho certeza que vai dar certo. Será que Gustavo vai correr essa maratona, Tim? Porque ele está machucado. Tem máster, Fabinho? Tem. Ah, então vai e é favorito. Acima de 35 anos. Não sei se... Ele tem 45, né? É. Tá em forma. Não sei se ele vai chegar a tempo, Tempo que ele está machucado, né? Vai depender muito do médico dele, né? Se o médico for bom, recupera rápido. Se for igual o de Ronaldinho, naquele tempo que ele machucou o joelho, com certeza o Gustavo está correndo aí dia 24. A prova, Tim, é dia 24. E as categorias, Zetinho, são essas, olha. No feminino, tanto no feminino como no masculino, vai ter de 12 a 14 anos. No feminino, feminino sub-17 e feminino também masculino. Essas categorias. Sub-12, de 12 a 14, vai ter feminino e masculino. Sub-17, de 15 a 17, vai ser feminino e masculino também. Aí vem para o feminino adulto. Também vai ter o feminino adulto e o masculino também. E vai ter a categoria máster, acima de 35 anos. E vai ter o ciclismo, que só vai ter duas modalidades, que é o masculino e o feminino, que vai sair lá do EMA. E a última, a última prova é a prova de natação, que vai ser lá no balneário do Jatobá, do nosso amigo Walter. Tim, você não vai participar de nada? Fabinho, eu acho que eu vou na natação, está entendendo? Fui desafiado e vou na natação. Fabinho, brincadeira pá, essa prova de natação, cara, chegou para ficar mesmo, né? Já a segunda ou terceira temporada, já, é a terceira temporada que vem aí, de muito sucesso, né? Então, pronto, é a mexer, né? Então, Fabinho, com certeza, é uma prova muito interessante, que eu acho, Fabinho, que esse ano, esse ano, com a mudança de percurso, com a premiação acima do esperado, que eu digo assim, acima do esperado, é a premiação muito boa, vai ser recorde de participação. A avenida vai ficar lotada e pode ter certeza, vai voltar àqueles velhos tempos de 10 anos atrás, na qual era a multidão melhor. Agora, só, eu apelo mais uma vez, pessoal, como vai ser fechado, pelo amor de Deus, não vão botar aquela moto ou bicicleta para acompanhar os atletas, né? No ciclismo, os atletas a pé, que realmente, Fabinho, ali atrapalhou muito. Mas ainda bem, que só teve na história de 10, 15 anos, um pequeno acidente só, né? E não foi nem tão grave. Atrapalhou, claro, o atleta, mas fisicamente, não foi tão grave, né? Soldados, viu, Fabinho, do tempo do Jag Bala, do tempo de Escurinho e Nenê, naquelas grandes disputas, de Toninha, Nenê, o Cícero Tyson também, o negão que ganhou também, né? Então, muita saudade daqueles velhos tempos. E vamos ver, Fabinho, agora, se surge alguma novidade, né? No feminino, no máster, né? No principal masculino e também na natação, né? É muito bom, a prova muito legal também. É, nosso amigo Gustavo, lembrou muito bem que deu passar aos patrocinadores. Eu tenho uns aqui de cabeça, mas eu gostaria de passar todos. O programa choveu, né? Infelizmente, eu peguei a chuva, molhou o papel, mas nosso amigo Gustavo, amanhã, amanhã a gente passa, os patrocinadores, a gente tem que agradecer, a gente tem essa galera que está nos ajudando, né? Que se não for eles, né? Nós não estamos aqui, não estaríamos aqui. Então, mas amanhã a gente passa, e amanhã o nosso amigo Gustavo vai estar aqui de volta, né? Ele pegou cinco, dito e atestado médico, né? Mas graças a Deus, ele está se recuperando aí de um acidente que ele sofreu, mas amanhã, amanhã ele está aqui junto com a gente. Tim, sobre a natação, foi uma prova que pegou. É lá na... Que pena que a piscina é pequena, né? Mas é uma prova muito boa. E sobre a corrida, Tim, que você falou das motos, né? Que naquele nosso tempo você também fazia parte da organização, a gente via lá, a gente brigava e não tinha jeito. É a cultura, da nossa cidade. Mas como vai ser só numa via e ela vai ser fechada e a saída vai ser da pousada e você vai e vai ter o retorno, espero que nenhum entre, né? Porque vai ter o retorno. Você não pode acompanhar, não. Então a gente pede a compreensão das pessoas que vão assistir aí as provas do dia 24 aqui da semana no município e fica ali na pousada de Moacir assistindo, dá para assistir. Você pode até acompanhar, mas você vai na outra mão, na outra via. Só não pode entrar na via que vai estar os atletas participando e disputando a corrida. Fabinho, você sabia que a gente tem telespectadores, internautas que são ligados no esporte aqui do outro município, como o Arthur, Arthur Henrique, Fabinho, ele é um dos dirigentes da equipe do São João que estreia no campeonato Sorsac de Paulo do Serra no domingo pela manhã e tem muitos atletas aqui do nosso município. Entre eles, Gilbim, Lucas e outros aí que vão fazer parte dessa belíssima equipe do São João comandada pelo meu amigo Arthur Henrique. Quando ele chegar, já está marcado, né? Uma resenha grande lá no São João e vamos levar o time, bater aquela bola e depois todo mundo sabe, né? O que é que termina. Então, Arthur, abraço, meu filho. Pode mandar as notícias que nós estamos passando aqui com o maior prazer, não só sua, mas do campeonato de Alto Santo, primeira e segunda divisão, Fabinho, que amanhã você vai falar que o nosso amigo Nina, um abraço, vai mandar tudo porque chega também na sua reta final, chega também grandes jogos e estreias ainda, Fabinho, no campeonato da Catingueirinha, campeonato bom, campo maravilhoso, tá entendendo? Lotado, você pode ir assistir porque você não se arrepende não. Pense no campeonato que dá gosto você jogar e com certeza no comando do nosso amigo Luiz Bessa e nosso amigo Douglas aí de Potiretama, um campeonato que tá sendo maravilhoso e não foi adiado nenhuma partida, super organizado e esse final de semana tem grandes jogos e amanhã você vai ficar sabendo quem joga na Copa Richard Soares nesse final de semana também. Voltando aqui para a Copa Intermunicipal, as quatro equipas aqui de Irassema que vai participar, que é o Acampamento, o Real Sociedade, o Real Esporte e os craques do futuro, já começa aí a se reforçar, o Real Esporte com certeza depois dessa perca desse grande goleiro Romário, o presidente já tá no meio do mundo querendo contratar outro goleiro, que é sempre bom ter dois goleiros, que às vezes um não pode vir e ter até um reserva, o Acampamento com o Fio Erivan também tá fazendo a correria, que o Acampamento estreia agora dia 24 quanto o Velame que é lá de Jaguaribara, essa equipe que vem... Eu quero mandar um abraço para Fabiano do Velama aí de Jaguaribara, para meu amigo Edismar, estão sempre ligados aí também, então Fabiano, um abraço. Fabinho, grava o nome dessa equipe, você que tá me escutando aí depois me cobre, viu? Dia 24 me cobre, vocês vão falar muito depois do jogo e durante o jogo dessa equipe chamada Velame de Jaguaribara. Aguardem, vocês não pedem para esperar a FIA, você tem uma grande equipe, mas se prepare que essa equipe do Velame vem forte, viu? Não só o Velame, como Pereira, como Alcimar, com a equipe lá do doutor Severiano, né? E também, Fabinho, o Lacorunha, que Sivan, meu amigo, eu estive conversando com o Sivan, vocês vão se surpreender, viu? Positivamente com a equipe do Lacorunha. Por isso que eu peço as equipes aqui do nosso município se organizem, se reforcem, até porque o campeonato é campeonato só de times grandes, né? Vocês foram os quatro melhores do município e merecem representar bem a cidade de vocês. Então, Eten, está chegando aqui a reta final do nosso programa, só dar um boa tarde a todos os nossos colegas que estão nos assistindo, nosso diretor, Alisson, que parece que está ali com a sua esposa querida, e todos os nossos colegas aqui que estão nos acompanhando, fazendo comentário, mandar um abraço para o Urbano, nosso amigo o Guga Silva está assistindo, Alê, Alexandre Viana, Alexandre Viana, não é aqui na diretoria do Ceará? Ele é um dos patrocinadores mais fortes do time, Fabinho, Alexandre Viana, né? Um abraço aí para Alê, que está em BH, né, Fabinho? Não é o BH, o holandino, não, é Belo Horizonte, viu? Um abraço também para o menino Zindigil, agora me faltou aqui o meu Plácido, né? Grande amigo de Alessandro, um alô ali para os meninos do Braz, que estão me ajudando muito aí nessa correria, especialmente você, meu amigo Cícero, obrigado por tudo, Serginho, Leandrinho, Alessandro, Isael, Motoboy, Paulinho, Supliano, todos os meninos aí que estão nessa correria, nos ajudando muito, muito mesmo, e a gente agradece de coração a vocês todos, viu? Lucas Bessa também, né? Então, um forte abraço aí para essa galera, que está sempre, Fabinho, nos assistindo, e gostam muito de esporte, viu, Fabinho? Tem que mandar um alô também para Rafael Belo, né, Itamar, Rafael Belo, rapaz, está me devendo, viu? Toda a turma boa aí, o Rafael Belo, nosso amigo Itamar, o Alexandre Viana, Alan Smith, o Renato, a Alice também está nos assistindo, o Erivan, o nosso amigo Fia, que está viajando, mas está ligado aqui no nosso programa. Fia, um abraço. Está curtindo, né? Só curtindo. É, Fia está no trabalho na hora dessa, mas a gente está lá assistindo, né? Curtindo o programa. Não, é verdade, não, ele curte demais, ainda está curtindo, ele não para não. Não para não. Um abraço aí para todos e também para o meu amigo Adalberto, lá do Remédio, também está nos assistindo. Então, uma boa tarde a todos e amanhã a gente volta no mesmo horário e no mesmo canal. Fabinho, só para encerrar meu boa tarde, como eu já dei a todos, quero que pessoal, vocês do Ceará Viana, assimilhem as críticas, saibam que realmente tem muita coisa ainda para acontecer e vai acontecer, está entendendo? O Guarani passou três anos para ganhar e se tornou a maior equipe vencedora do município de Iracema em todos os tempos. Mas três anos de fundação não tem ganho nada ainda, né? E depois todo mundo já viu. Então, nós não estamos nem com dois meses, Fabinho, e essa cobrança toda. E para os nossos adversários, se liguem mais em suas equipes, está entendendo? Tirem mais o nome do Ceará Viana da boca porque vocês estão alimentando, alimentando e lá na frente vocês podem sentir a pressão, né? Vamos lá. É, tem, como diz nosso amigo Valdemiro, com as grandes frases dele, né? O poeta Valdemiro, o Ceará Viana é como se fosse uma mulher bonita, né? Como hoje está bem organizado, todo mundo fica olhando, né? Então, quem está aí no outro lado, quem for um bom entendedor, dá uma boa tarde e amanhã a gente volta. Música Tchau, 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 tchau.